E aí galera, eu tô fazendo uma roçada aqui na beira da caixa, ó pra vocês verem, ó. Olha que beleza, dá um legal, olha o Isaac. Olha o Isaac Santana lá, ó. Olha que massa, ó. O gramadinho ficou top, olha pra vocês verem. Ó, agora vou comparar pra vocês verem aqui a diferença, ó. Onde eu tô roçando aqui, ó. Olha que tá bonitinho, ó. Ficou igual um jardim, ó. Agora olha lá como ficou alta, ó. Olha a diferença, ó, do parte de alta pra parte de baixo, ó. Deixa eu pegar ele lá pra vocês verem. Olha o piscinão de ramos aí, ó. Ó, o tomate tá com uns 25 centímetros a 30. Olha a diferença, ó. Você chega aqui, ó, já tá o rasteirinho no chão, ó. E aqui a roçada de tomate. Tá carregada, ó. Daqui a pouco o Isaac vai falar como é que tá sendo os cuidados de tomate, né, Isaac? Como é que tá dubando e o inseticida. Olha o botão, olha o botão. Tá legal a cabaretada de Isaac, ó. De frente. Olha o que beleza, ó. Logo, logo essa grama é toda aqui também, aqui em cima. Olha o meu grama na cima. Logo, logo tá aqui o... Essa grama corre pra cá, ó. Ela arrasta pra cá. Olha o que beleza, ó. Vou ligar. Então agora eu vou continuar roçando aqui. Daqui a pouco eu volto filmando de novo. Pronto, galera. Agora eu finalizei a roçada aqui da caixa. Você vê que ia dar um destaque diferente, né, pra vocês verem, ó. Aqui tá rotando o mato, ó. Olha a diferença que ia dar, ó. Deixa eu dar uma volta pra vocês verem. A diferença que ia dar uma vista bem melhor pra vocês verem, ó. Parece que foi gramado aqui, ó. Aqueles gramadinhos. Acho que é estrela, se não me engano. Agora é coreana. Olha que ficou bonitinho, né? Show de bola. Que beleza. Água cristalina. Beleza. Top, top. Logo, logo. De lá também tá cheio. Toda gramada de lá também, ó. Olha a outra parte de lá onde vai ser o quiosque. Agora eu vou catar um tomatinho. E vou pra casa. Valeu. E tá rosa. E tá rosa. E tá rosa.